O tema do vídeo de hoje é Famosos que tiraram a vida de pessoas. Os famosos necessitam muito passar uma boa imagem para o público em geral, para que consigam trazer cada vez mais pessoas para sua lista de fãs. Porém, coisas terríveis acontecem constantemente. Sejam bem-vindos ao canal Listas da Fama. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que postamos aqui. São três vídeos toda semana. E na lista de hoje, a gente vai conferir os famosos que já tiraram a vida de pessoas. Número 1. Alexandre Pires No dia 6 de fevereiro do ano 2000, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Alexandre Pires atropelou com seu jipe Grand Cherokee, o vendedor José Alves Sobrinho, que estava em uma motocicleta. Segundo se apurou, ao atingir a motocicleta, o carro trafegava além do limite de velocidade. Sobrinho entrou em estado de coma após ser atropelado, e veio a falecer três dias depois. Alexandre, que antes do acidente havia saído de uma boate na cidade, negou que estivesse alcoolizado. Nenhum exame de dosagem alcoólica foi feito no cantor, que se evadiu do local sem prestar socorro à vítima. Pires alegou que ficou em estado de choque e deixou o local do acidente para procurar atendimento médico. Seu irmão, que também estava no carro, permaneceu no local. No final de fevereiro de 2000, foi divulgado o resultado do laudo, que confirmou a responsabilidade do cantor pelo acidente. Em agosto do mesmo ano, Pires fez um acordo com a família do motociclista para pagar uma indenização de 250 mil. Com o acordo, o processo civil foi encerrado. Mas Pires ainda continuou respondendo ao processo criminal, movido pelo Ministério Público de Uberlândia. A década de 1990 foi marcada por um período de ostracismo em sua carreira. Além do seu envolvimento com substâncias proibidas e álcool, e o término conturbado do seu casamento com Vera Fischer, Em 20 de junho de 1990, Felipe envolveu-se em um acidente, no qual o jovem Agostinho Dias Carneiro Júnior, de 21 anos, veio a falecer. O carro de Felipe bateu no carro de Agostinho, mas o ator foi absolvido por falta de provas. Número 3. Guilherme de Padua Em 28 de dezembro de 1992, ele tirou a vida da atriz Daniela Pires, junto com sua então esposa, Paula Tomás. A motivação do crime seria profissional, pois Guilherme havia perdido espaço na novela. O casal emboscou Daniela em frente a um posto de gasolina. A situação foi vista e confirmada por dois frentistas. Quando Daniela deixou o posto, Guilherme fechou o carro de Daniela, que desceu do veículo. Guilherme então forçou a atriz a entrar no carro do casal. Paula então assumiu a direção, enquanto Guilherme pegou o escorte da atriz, com o qual seguiu para o local do crime. Foi nesse momento que outra testemunha, um advogado, que viu a cena e seguiu os dois carros por algum tempo. Guilherme e Paula então seguiram até um matagal, onde tiraram a vida da atriz e lá deixaram seu corpo. Após Padua confessar o crime, o casal foi preso imediatamente. Em 25 de janeiro de 1997, Guilherme de Padua e Paula foram condenados a 19 anos e 6 meses de prisão. Padua foi solto em 14 de outubro de 1999, após ficar preso por 6 anos e 9 meses, o que significa o cumprimento de um terço da pena. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o caso. Número 4. Renner, da dupla Ricky e Renner. No dia 20 de agosto do ano 2001, Renner foi responsável pela morte do engenheiro químico Luiz Antônio Nunes, aceto, e de Eveline Soares Rossi. O casal trafegava em uma motocicleta no sentido Piracicaba Campinas, quando foram atingidos pela BMW do cantor. Segundo a acusação, ele trafegava em alta velocidade, próximo de 160 km por hora. Renner foi condenado a pagar 2 mil salários mínimos. Até hoje, os familiares das vítimas dizem ter recebido somente 300 mil, por meio de penhora de direitos autorais do músico. Em 2013, aceitou pagar uma multa de 244 mil reais, além de prestar serviços comunitários para se livrar de uma pena de 3 anos e 6 meses de detenção, pelo envolvimento dele no acidente. Número 5. Edmundo. Em 1995, o ex-jogador de futebol Edmundo se envolveu em um acidente de carro na zona sul do Rio de Janeiro. Após bater em um Fiat, o jipe Cherokee preto do jogador capotou. No acidente, morreram Joana Martins, de 16 anos, que estava no carro de Edmundo, e o motorista do Fiat, Carlos Frederico Pontes, de 23 anos. Número 6. Lindomar Castilho. Eliana de Gramont e Lindomar se casaram no dia 10 de março de 1979, dois anos depois de se conhecerem nos corredores da antiga gravadora RCA, em São Paulo. Antes de casar, os dois decidiram que ela não cantaria mais para se dedicar ao lar. Mas o casamento não durou muito tempo, devido às agressões e ciúmes alimentados pelo alcoolismo de Lindomar. Ela, aos 25 anos de idade, pediu a separação, o que Lindomar não aceitou de bom grado. Uma vez separada de Lindomar, ela se relacionou com o primo dele, Carlos Roberto da Silva, conhecido como Carlos Randall. Três meses depois de separada, quando cantava no Café Belly, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, Eliana levou cinco disparos pelas costas, sendo que um dos disparos feriu também o seu primo. Lindomar foi preso em flagrante e condenado a 12 anos de prisão por um júri popular em 23 de agosto de 1984. Depois de cumprir a pena, sendo seis anos em regime semiaberto, Lindomar Castilho ganhou liberdade em 1996. Ainda enquanto preso, gravou um disco com o título Muralhas da Solidão, dentro da penitenciária goiânia. Atualmente retirado da vida musical, Lindomar vive sozinho em Goiás. Nós descemos, eu e ela, ela desce do carro e eu também desço do carro. Essa é a cena que a acusação pinta. A justiça do Rio de Janeiro manda prender o ex-jogador Edmundo, condenado pelo acidente de trânsito que matou três pessoas em dezembro de 1995. Coloco-a no carro dela, no banco do carona, eu tomo a direção do carro e sigo. Liano Lindomar Castilho e a paulista Eliane de Gramont se casaram em março de 1979. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Não esqueça de deixar o seu like caso tenha gostado do vídeo. No vídeo passado, eu fiz uma lista dos famosos que morreram por afogamento. Ah, tem outros temas também. E vocês conferem clicando nos links que estão aparecendo em sua tela. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.